E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz partiu aqui fazer mais uma captura gente já faz muito tempo que eu não trago uma captura aqui no canal então hoje gente encontrei uma captura sabe de quem do CCC E gente o nome dessa captura é tanque estantes aí vocês me perguntam Polipão você vai fazer um estante de tanque de guerra é mais ou menos isso beleza então gente fica ligados aí quem é malandrão já explode aqui embaixo ó Ah o joinha boladão beleza pra fortalecer quanto com vocês gang e vamos nessa velho na minha tuve tava um espiral colorido aquele espiral rainbow e no meio um tanque velho eu não sei o que a gente vai fazer galera É um monte de gordona corre bergui rapaz não consegui matar gordona meu Deus mano que viagem é essa galera a missão assassina o louco bicho mano bagulho inédito meu Deus Ó olha isso gente eu tô no tanque mesmo que viagem é essa deixa eu ver se eu eu tenho que pegar o o paraquedas obviamente Nofa meu nofa nofa bicho nofa meu Deus galera olha que sensacional é um espiral com tanque de guerra eu não tô acreditando nisso lex Então já detona aqui embaixo o like desde o começo pra fortalecer olha só que pica neguinho só vamos rapaziada o espiral com tanque de guerra Oba meu Deus pega nitro velho calma não consegue né Moisés não consegue né Moisés que sensacional gente eu vou precisar cair pra começar tudo de novo Ó aqui fala pra gente pegar o o veículo e coletar o paraquedas beleza gente o paraquedas eu já tô coletando já coletei ele né já tô usando E na descrição do serviço gente tinha mais ou menos é uma explicação o que a gente tinha que fazer saca Meu Deus Berg meu Deus do céu corre velho corre filhão olha só meu Deus é uma ride galera Madre mia Olha só que sensacional gente Quando a gente acha que já viu de tudo Ah agora eu entendi mano sabe qual que é a lógica gente Fazer o espiral depois eu já mando aquele a ride de tanque Aí eu entro no tubo e salto do tanque e faço aquele wing switch Wing switch Wing switch Eu não sei como que se fala mas é aquela modalidade de De você ficar voando só com paraquedas sabe É basicamente isso gente Que tava na Na descrição Saca? Então Partiu Adeus Nossa meu Nossa Calma lipones Ih não consegue né boiças Opa Boa Consegui virar aqui meu Meu tanque like a ninja Meu Deus vou entrar no tubo gente De tanque Nossa bicho Ae na moral gente Bagulho difícil pra dedéu meu Só vamos clã Eu tenho que passar Essa sequência Oba Consegui passar Calma 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 Com direito a um flipzinho Marro menos Tiozão Marro menos Oba Agora só vamos rapaziada Descer aqui o tubo com o tanque Que viagem é essa velho Ah Deus otários Olha só o nitro gente Sem nitro aqui a gente não consegue passar mesmo Tiozão Saiu com o filhote Meu Deus Meu Deus É o estante de tanque Com paraquedas Oxi eu tô sem paraquedas mano Caracolês eu tinha Mano eu tenho que chegar naquela base gente Velho basicamente é isso Segura papai Agora só vamos gente Qual que é a lógica A lógica é encaixar ali Gente Mano é difícil O bagulho doido Ó A lógica é eu passar aqui gente Coletar Um bagulhinho Saca E entregar E entregar depois velho Só que é impossível Impossível Bom gente Eu vou fazer o repeteco Dessa captura aqui Porque velho Ninguém da minha equipe Conseguiu É Conseguiu chegar E entregar velho O objetivo Que viagem é essa Bom gente Eu volto com vocês então No repeteco Porque Essa rodada aqui gente Já era velho Uou Estou de volta galera Oba E manos Eu li a descrição do serviço de novo E entendi Meu Olha a gordona aqui meu filho Mata a gordona Alec Mata a gordona Então gente Li a descrição Todo mundo tinha que ter Lido a descrição Para entender Basicamente galera É o que eu já falei Para vocês antes Faço espiral Faço a ride E depois eu mando O wing switch Beleza Olha só Eu tenho que pegar o paraquedas antes Ah beleza Já estou com o paraquedas Que viagem é essa Mano Gente ó Vamos que vamos Vamos que vamos Oba Já passei para a can Agora vamos emendar aqui Esse all right Esse all right aqui É um pouco complicado Mas nada que a gente não consiga passar assim ó Embalando papai Segura Alec E agora gente Aquele tubo que está flutuando Eu tenho que passar fazendo O wing switch Beleza Não é Com o tanque Então Adeus O ccc falou assim ó Depois do jump Vai que é tua Berg Ah não Moisés Perdi galera Putz Eu tinha que Pô galera Eu tinha que Eu tinha que ter feito Dentro do tubo Deixa eu tentar fazer Um negócio Maneralho Aqui ó Ó Eu tenho que coletar Dentro desse tubo As coisas Ó Tá ali gente O saquinho ó Que eu tenho que coletar Dentro do tubo Velho Vamos voltar Porque o meu objetivo Dessa captura É conseguir pegar Aquele saquinho ó E imitar Gente Vamos ver se eu vou conseguir Então eu te deixo aqui embaixo Nos comentários É Se vocês acham que Eu vou realmente conseguir Pegar o saquinho Beleza Se você acha que eu vou comentar Pegar o saquinho Comenta aqui embaixo O saquinho show Oba É rapaziada Eu vou ensinar pra vocês Como que se passa O wing switch Wing switch Ó Ó Ó Ó Olha a habilidade Na mira hein Na mira hein Lipão Ih Rapaz Não consegue Não é Moisés Mano Eu passei no bagulho Galera Mas não coletou Eu não estou acreditando Nisso Rapaziada Que eu passei O wing switch E eu não peguei O saquinho Saquinho melado Não coleta Mano Tá bugado Esse serviço Velho Segunda vez Que eu passo Gente ó Lá em cima Que está Gente O saquinho Eu tenho que coletar Aquele saquinho Com o paraquedas Gente Pra entregar na base Só que não rola Véi Que merda Gente Segunda vez Já Mano Mais de segunda Antes Eu testei O tenso Galera Que Eu tenho que repetir Muito o serviço Porque o tempo Esgota Sabe Então eu tenho que Sempre estar Reiniciando Aqui Ó E o tanque Mano E o tanque Some Véi Que viagem É essa Mano Ah Cacete Quase Gente Quase O que eu tive que fazer Galera Esqueci Tudo Que eu já tinha Feito Aqui Comecei De novo E Convidei Só uma pessoa Galera Então Tem uma pessoa Em cada equipe Eu na minha A outra pessoa Na equipe Vermelha Porque com mais jogadores É impossível fazer Gente Porque Buga Muito o spawn Enquanto a gente Pega o paraquedas Outra pessoa Acabou ocupando Nosso tanque Tipo Pô O spawn É todo Bugado Galera Completamente Bugado O spawn Aqui do Dessa captura Gente Madre mia Olha só A habilidade Do monstro Galera Agora eu já posso Fazer a mega rampa De tanque Oba Se acredita Olha isso Salvamos 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 Porque agora Eu vou passar Porque agora Eu sou o limpão Eu sou o limpão Nhe 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 Beleza Beleza O tanque Me pegou Velho Me explodiu No no ar Tô pistola Já Gente Opa, opa, opa Oba, coletei, galera Ou seja, eu passei, filhão Oba Consegui coletar, gente É coletor X, né Sei lá, o que é isso daqui, meu filho Me ajude aí, irmão Meu Deus, galera Consegui passar do desafio impossível Galera, esse daqui sim É o desafio impossível, a captura é impossível E eu consegui passar Esse wingsuit, velho, é mó difícil, leque Me ajude aí, Moisés Mas passei, galera Já explode aqui embaixo o like pra fortalecer, meu Desde o começo Gente, hoje merece Um trilhão de likes, então Deixa o joinha, meu Galera, é bem ali que eu tenho que entregar, ó Bem nessa maletinha Toda doida, 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 doida Doida Bem aqui pra esse maluco, ó Ó, vai pra esse Oba Limpão entregou Então Show, gente Deixa eu pegar essa granada aqui Monstra Olha só que top, gente Já marcou ali Então um Xzinho embaixo Que eu consegui entregar o pacote Galera, o instante É complicado É um instante super difícil Calma, agora eu acho que eu não tenho paraquedas Ih, não tem Davos S Beleza? Coletei o paraquedas Então, gente Consegui passar do desafio É preciso fazer você e mais um amigo seu Chamou, velho Lotou a sessão Fica impossível Porque o spawn é mega bugado Desse serviço Então aqui só dá pra fazer, velho Assim, facilmente Você e mais uma pessoinha, meu Ó, faço o espiral Show Vamos aqui Vamos no fluxo, meu filho No fluxo Do moleque doido Ó, agora eu faço o espiral Aqui, ó Ninja, filhote Porque quando eu quero a prova Não tem leque Vamos tentar passar, gente Mais uma vezinha Só pra unar, hein Só pra unar Eu tenho que passar mais uma vezinha Tá ligado, tiozão? Porque agora eu sou o rei do Wingsuit Tá achando o que, malandro? Não, tá achando o que, malandro? Eu passei mais uma vez Só que não peguei a maleta, gente A maleta tá muito em cima Esse que é o problema, velho É meio complicado Não é difícil a gente passar O Wingsuit, né No meio O complicado mesmo é você pegar A maletinha, galera Porque a maletinha tá muito em cima Esse que é o problema O serviço foi um pouco bugado Por este motivo Mas, galera Eu só digo uma coisa pra vocês Esse serviço aqui Está um absurdo, meu Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar dicas Aqui embaixo E se vocês tiverem mais serviços Aqui no GTA Me enviem, gente Lá no Twitter, certo? Então Eu vou ficar por aqui, galera Explode o like Conto com vocês Que é nóis Seu meu favorito O vídeo E não se esqueçam De se inscrever aqui embaixo No canal Botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do Manu Lipão Até a próxima E fui!